A CIDADE NO BRASIL Cuidado com o pescoço Mete a mão aí já Isso, vem vindo Vem esmagando aí por cima Aí não vai pegar Isso Isso, não deixa ele se arrumar não Já vamos passar pra cá Deixa ele se arrumar não Vamos passar pra cá Isso, vem vindo Deixa ele se arrumar não Aí mesmo essa perna que você quer colocar Coloca ela pra baixo Coloca ela pra baixo Isso, vem vindo pra cá Esse pescoço aí não vai pegar Isso, abaixa aí Isso Boa Pesa, pesa Ó, americano aí Já dá ali um americano aí Vai Americano, americano Bora Vai aproveitando pra tirar a perna daí E passar, Cacá Vai aproveitando, ataca o braço e vai passando Ataca o braço e vai passando Cacá Ataca lá e já vem passando Ataca lá e já vem passando Ataca, 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 ataca Ataca, ataca Ataca, ataca, ataca Aí, passa Boa Outra coisa, outra coisa Puxa ele pra você Puxa ele Puxa ele pra você Puxa ele pra você Puxa ele pra você Ele tá se enjeitando, ele tá se enjeitando Ah, ele tá aqui Deixa ele se enjeitar não Deixa ele se enjeitar não Deixa ele se enjeitar não Deixa ele se enjeitar Puxa ele, puxa ele Bora, Cacá Não deixa ficar não, não deixa ficar não Não deixa ficar de cota apoio não Não deixa ficar de cota apoio não Bora, 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 bora De novo Vamos de novo Um, Cacá, um minuto e meio Vamos capotar ele pra ganhar ele Pera a zero, Cacá, um minuto e meio Vamos Vem 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 Vai jogar na força E a sofrir com e a nariz Tá sem encho Vai pelas costas Vai pelas costas Puxa essa mão pra lá Vem Bora, bora, bora Vai girar, ele vai girar Vem Vai pra lá por trás Vai para lá puxando ele aí Ele vai Você vai querer girar para captar suas costas Não tem que ficar parando Vamos Passa, passa, passa Aí, aí, aí É o que eu estou te falando, corre para as costas e vai para o lado de lá puxando ele E uma X no raro, gente Para o lado de lá Essa mão que ele está segurando sua calça Vai atrapalhar ele quando você for para o lado de lá Ele vai ter que soltar Corre para o lado de lá Não, mas não solta lá pela Aí, chega, chega, chega Pega para cima Era só puxar ali com calça e tudo Não solta essa lapela não Só corre para lá só Para cá And Aqui Tira E é uma situação extrema e vida da Academia Curiosca e Tecuraçais, Marco e Oxo Seguindo o Chiarito, obrigado, Chibácio Bora, passa Já baixa pra passar, Cacá Bora Aí, aí, aí Vai avançando o joelhinho também Vai avançando o joelho Abaixa aquele joelho lá Abaixa lá pra passar pra lá Eu quero que você passe pra lá Abaixa aquele joelho lá Não para Abaixa o joelho aqui, gente Tá animando o joelho, eu vou ver se não pode passar Bora, Cacá Cuidado com esse braço aí Fecha o cotovelo, puxa um pouquinho pra trás Aí, vai, vai Vai, 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 abaixa do lado de lá Abaixa, abaixa Chuta essa perna pra trás e abaixa Chuta tua perna pra trás e abaixa Isso, bora Agora esse outro joelho aqui levanta já Já vai com uma montada falsa Vai passando pra dentro Passando pra dentro, quebra o joelho pra dentro Em cima daquele outro joelho dele lá Mata esse ganchinho dele Só chuta pra trás Chuta pra trás Rafael Nomba Rafael Nomba E aí, pode chamar a mídia dele Por favor, com o parceiro, pode Por favor, com o parceiro, pode Puxa ele de novo Puxa ele de novo Mete essa mão dentro da mão dele aí Bora, 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 bora De novo, de novo, de novo, de novo Puxa esse braço pra você Puxa o braço pra você Bora, de novo Bora, 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 bora De novo, Kaká Não para Bora, Kaká Não deixa ele repor essa guarda não Vai Puxa ele pra trás, Kaká Bota os ganchos aí, já faz os pontos E acaba... Com o que só nos enxos Com o que só nos enxos Seguindo a xeiai, cara Matorion Puxa, puxa, ó Kaká, Kaká Essa mão que ele tá segurando Mete aqui a mão dele Puxa ele pra lá Assim, ó Mete a mão aqui, ó Dentro desse braço que ele tá segurando aí, ó Faz uma esgrima e puxa, cara Vem com tudo Juta a mão com a mão e puxa Não, você tem que ganhar o braço dele Ele tá marcando com o braço No outro sonho Vai, no capô não consegue não Vai, bora Na outra internação Vai, Kaká Puxa ele, bora Bora, Kaká Essa lapela aí que você tá segurando, ó Deixa ele segurar você E a mão que ele segurar você puxa Bora, bora Puxa, puxa, puxa Puxa ele, vai trabalhando Puxa Puxa O que que o juiz tá marcando ali? Não tem como, cara Bora, bora, Kaká Puxa aqui, ó Corre pro lado Corre pro lado Corre pro lado Kaká Troca o lado Troca o lado Corre pro outro lado Troca o lado, Kaká Aí, troca, troca, troca Vai, 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 vai É? Não tem como... Não tem como, cara Como está? Como está? Como está? Como está? Obrigado por assistir. Abaixa o quadril, abaixa o quadril, cuidado com a raspagem, cuidado com o braço aí, volta pra trás um pouquinho, Cacá, volta, volta, vem mais pra baixo, Cacá, volta pra trás seu corpo, aí volta, 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 vem voltando, vem voltando, vem voltando, vem voltando, vem voltando, caralho, foi rápido a cor, hein? Cacá, 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 volta pra trás um pouquinho, volta pra trás, Cacá, abaixa a perna, bora, 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 bora. Acabou! Vamos lá, vamos lá, vamos lá.